Olá pessoal, nós estamos na Infor House aqui em São Paulo e você vai comprar agora software, hardware e suprimentos por telefone, vai receber na sua casa com o frete a pagar na sua casa, tá? Porque o preço vai ser tão barato que não dá nem para embutir o custo do frete. Vamos falar a verdade, olha. A nível de mercadoria legalizada no Brasil é o melhor preço do país inteiro. E a gente não embutiu o preço do frete no custo da mercadoria. Então quem vai entregar? É a empresa TNT, que é a melhor empresa de entrega no Brasil, de transportes, e entrega super bem e entrega super barato. Tudo com a TNT aqui da Infor House. O frete é cobrado a parte, mas é baratinho. Quando você ligar, a gente vai ter a lista de preço para a sua cidade aqui direitinho e município. Fica sossegado. Vou chamar o Sérginho e chega mais, olha. Vamos vender calculadora, científica e agenda. Chega, Sérgio, deixa eu apresentar. Esse é o Sérgio, o Calculator Man. Tudo bem? Sharpiano, né? Sharpiano. Tudo Sharp? Tudo Sharp. Então vamos lá. Primeiro essa daqui, modelo e o que ela faz de preço. L735 Sharp é uma financeira, 79 dólares, tá? É uma financeira, 79 dólares. Aquela outra, Sharp programada ou financeira? Não, é científica. Científica? É L5020. Ah, tá. Custa 44 dólares. Ah, legal. Preço bom, hein? Bom, agora aquela lá, de 64 camais. Essa é uma agenda eletrônica organizadora, cara. Tá. E ele custa 241 dólares. É a ZQ5300. Tá, legal. Agora essa outra aqui, Sharp... ZQ2200. Tá, mais simples. 26 dólares, é um pouco mais simples. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu compraria essa, porque ela tem 32K, que já é memória pra caramba. A minha, por exemplo, tem 32K. Eu pus tudo que eu queria e ainda não consegui encher a memória dela. Aliás, nem a metade. Agora, dá licença. Isso aqui é bem firme, né? É da Faciti? Isso. Faciti 810. Abre igual pó de arroz, né? Exatamente. Viu como eu sei? Agora, quanto custa essa nome? Essa aí tá 27 dólares. 27 dólares. Quantos nomes cabem, mais ou menos? 100 nomes, por aí. Cabem 100 nomes? Legal. Nome e telefone, né? Ok. E é uma agendinha também. E é uma agendinha. Você pode colocar os seus compromissos aí. Ah, legal. Campeão. Gostei. Bom, agora é o seguinte. Obrigado, Serginho. Falou. Chama o Eduardo pra mim. Nós vamos vender agora fax e telefone. Eu vou vender pra você o fax mais vendido nos Estados Unidos, aqui no Brasil, legalizado com garantia. Mesmo que tu está lá. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom? Você é o cara que me ajuda o telefone e fax. Com o mesmo fax e o telefone. Ok. Vamos começar com o fax. Primeiro que eu deixei o pessoal com vontade e tal. Faz tempo que você está precisando comprar um fax. Você vai comprar aqui na Inforhouse, o telefone está no ar o tempo todo pra você ligar e comprar, tá? Se ligar e estiver ocupado, a gente tem pantão agora, né? Se ligar e estiver ocupado, liga de segunda a sexta no horário comercial. Este fax telefone, muito bonito. Quanto custa? 6,69. 669 dólares comerciais. Dá licença. Posso falar uma coisa pra você? Comprar lá, tá louco, pirou. Tá mais barato que lá, tem garantia e o dólar é comercial, né? Dólar Black. Ainda tem a diferença do dólar. Tá tudo escrito em português. Tá tudo escrito em português, o catálogo, vai lá mostrar o fax, vai bem. Ele catáloga em português, as instruções em português. Mensagem. Mensagem também, se ligar um americano, deixa a mensagem em português, traduz ou não? Traduz, faz qualquer coisa. Uma coisa, Eduardo, quais são as funções básicas desse fax? Olha, esse fax ele tem conexão para a secretária eletrônica. Já embutida nele? Embutido nele. Tá. Nós temos 50 memórias, para você imaginar os números mais riscados no aparelho. Certo. Tá, e você também pode alimentá-lo com 10 folhas de uma vez só. Ou seja, você não precisa ficar do lado do fax. Você deixa, programa, ele... Você coloca aqui as 10 folhas e ele vai puxando uma de cada vez, é isso que você quer dizer? Você chega lá, coloca a folha, diz com o número, vai tomar café, ele faz o resto. Campeão. Ó, de novo, dá licença. Se você comprar fax fora do Brasil, você tá louco, é fria, compra aqui, tem garantia. Outra, tem garantia da fábrica. Tô. Tranquilo, 6 mil de garantia, tranquilo. Vem cá. Telefone, agora que marca é esse telefone? Facite. Telefone Facite. Esse é aquele que tem 16 milhões de combinações? É ele mesmo. É esse mesmo? Esse mesmo. Quer dizer, impossível alguém ligar do seu telefone sem fio. Não é impossível, vai, ele tem uma chance em 16 milhões. É mais fácil ele acertar na loto, tá? Agora, quanto custa esse telefone sem fio da Facite? 222 dólares. Comerciais? Comerciais. Ok, e o outro aqui, qual a diferença desse pro outro? São uma série de características. Ah, já vi, dá licença. Esse aqui não disca da estação fixa, ele só disca do telefone. E esse já disca, mesmo sem o telefone, você pode ficar com esse com alguém e você disca daqui. E tem viva voz, não tem? Tem viva voz, uma coisa importante dele. Se você estiver conversando com esse aqui, se alguém entrar no meio da sua ligação, você simplesmente pega aqui, mexe nessa tecla, que aqui vai mostrar e vai para um canal que não tem ninguém falando. Ah, tá. Ah, entendi. Se der uma interferência, você aperta esse canal aqui e ele muda de canal. Seu vizinho não vai se, então, meter na sua conversa. Ah, ok. E quanto custa o outro? Esse aqui nós já sabemos que é R$200 e... 222. E esse aqui? 111. 111 dólares comerciais, tudo com garantia de fábrica. Exatamente. Ok, Eduardo, obrigado. Eu vou fazer assim, obrigado. Nós continuamos aqui da Inforhouse. Agora vem o Ricardo, vem cá. Esse aqui é o Ricardo, da Inforhouse também, tudo bem? Tudo bem. Ó, repetindo, nós entregamos tudo na sua casa, o frete não está incluído. Quem entregue a TNT, a maior transportadora do Brasil, entrega na sua casa e você vai pagar o transporte à parte. Não se preocupe. Vamos lá. Agora, o transporte é barato da TNT, viu? É nota 10 e é barato. Agora aqui, ó. Vamos passar para essa... Como é que chama? Impressora. Impressora. É uma Epson. É uma FX1170. Epson. É. Importada oficialmente pela Cisco, com um ano de garantia. Exatamente. Preço dela em dólar comercial colocada no Brasil, com um ano de garantia. Quanto? 780 dólares. 780 dólares entregue na sua casa. O transporte é a pagar. Entregue pela TNT, a melhor transportadora do Brasil. Agora vamos lá. Esse conjunto completo de computador aqui, que é um Microtech 386SX. Com 33... Vende? Muito bem. Ele é um 386SX, tem 2 MB de memória RAM, é um monitor super VGA. Ele tem... O conjunto é composto de teclado, drive, CPU e monitor. A máquina é integrada, é Microtech. Um ano de garantia pelo fabricante. Vem com o mouse? Pode ir. Quanto é? Repete. O preço? 980 dólares. 980 dólares comerciais. Atrás de vocês aqui, olha, eu tenho um No Break, que é esse Micro UPS No Break. Ele é estabilizador de voltagem e No Break também. O preço desse equipamento que você está vendo, com garantia de 6 meses, é 337 dólares comerciais. Agora fica aqui, vem cá. Fica ali nos computadores que eu vou mostrar para vocês um negócio aqui. Vem aqui, vamos lá, Ricardão. Isso daqui é um hard disk. É um Winchester. É um Winchester, aberto, ou ele vem assim, eu não sei. Ele vem assim. Isso aqui é uma unidade física que fica dentro do equipamento. Certo. E quem distribui os hard disks da marca Quantum, que é o melhor hard disk do mundo, é a NewTek. Então está aqui. É o único distribuidor autorizado e tem uma vantagem. Todos os hard disks distribuídos pela NewTek têm os selos, que são os lacres de garantia. São esses três aqui. Sem esses três lacres de garantia, é muamba. É contrabando. É contrabando. Tem que ter esses três selinhos. Você tem dois anos de garantia. Tem um detalhe, não é garantia manutenção, é garantia troca. Peraí, vem cá. Se quebrar o hard, travar o hard, der um pau no hard disk, troca o hard disk. A NewTek troca o hard disk. A NewTek não, a Info House providencia para você a troca. Você comprou aqui, você vai trocar o seu equipamento aqui mesmo. Preço desse Winchester. Olha, esse Winchester é um de 85 megas, eu tenho de 107 e tenho de 127. Por exemplo, quanto é o mais barato? Ah, fala tudo. Vamos lá. Um de 85 está em torno de 300 dólares. Em torno não, exatamente 300 dólares. Um de 85 está quanto? 300 dólares. O de 105, 107 megas está 325 dólares e o de 127 megas está 340 dólares. Ok. Bom, tudo com dois anos de garantia. Está aqui o lacre de garantia, importado pela NewTek e vendido pela Info House. Agora temos mais coisas para vocês. Tudo entregue na sua casa pela TNT. Você vai receber na sua casa pela melhor entregadora do país. Vamos falar da impressorinha? Impressorinha, tem impressorinha aqui também. Essa impressorinha aqui o que é? É uma Star? Star NX Mini 1. É uma impressora de 180 CPS. Uma das mais robustas vendidas no mundo. O preço dessa impressora é 329 dólares. Comerciais? Comerciais. Com garantia de quanto tempo? Dois anos de garantia. Dois anos de garantia? Dois anos de garantia. Legal, recebe na sua casa. É a maior garantia impressora do Brasil. Compra por telefone e entrega em qualquer lugar do Brasil pela TNT. Agora vem aqui. Eu quero falar com você sobre notebook. Olha, esse é um notebook Facite e o Ricardo vai falar sobre esse notebook. Vamos lá. Vai, vai falando. Esse é um dos melhores brinquedos do mercado. Ele tem 4 megas de memória RAM. Ele tem 80 de Winchester. Placa fax modem. Como é que liga? Já ligou, né? Já liguei. Tá. A melhor... Olha, em termos de designer, é um dos melhores do mundo. Tá. A maior tela do Instal Líquido. Certo. Como é que regula a tela dele? Para a luminância da tela. Onde é a regulagem? Aqui. Tá. Ok. Tá ok. Tudo bem. Legal. Vai falando. Ok. Tem um trackball na letra J. É uma das tendências mundiais de otimizar espaço e peso. Certo. E tem a vantagem de ter o fax embutido dentro. Com a placa modem também, tá? Certo. Quer mais? Tem placa modem? Tem placa modem. Ele é um fax. Praticamente um fax. Você manda e recebe fax por ele. Tranquilo. Tranquilo. Eu acho que em termos de automação, de otimização de espaço, é uma das últimas hoje do mundo. Preço? 2.595 dólares comerciais. Comerciais entregue na Casa do Cidadão. Entregue na Casa do Cidadão. Pela TNT. Pela TNT. Ok, legal. Agora eu quero falar sobre esse conjunto aqui. É um Microtech também. É um 3800X. 3800X. 33 MHz. A única diferença desse e do outro é que o monitor desse é colorido pela Facite. Esse daí é um monitor Facite colorido. Isso. Preço desse conjunto aí. 1.180 dólares. 1.180 dólares. Então, pessoal, vem cá. Desse lado aqui agora, ó. Tudo isso que a gente anunciou pra você é por telefone. Você pode comprar pelo telefone 8138477. Repetindo, 8138477. Tem plantão. Tem plantão agora. Se por acaso você não conseguir ligar, tiver ocupado alguma coisa, insiste, pode ligar amanhã no horário comercial, de segunda a sexta no horário comercial. Semana toda. E você pode mandar um fax, o número do fax tá aí no seu vídeo. Se você tem um fax, mande um fax, que o fax fica ligado full time pra você. Você compra por telefone, recebe na sua casa, entregue pela TNT. É o melhor preço do Brasil. É imbatível. Ok? Ok. Mais alguma coisa? Foi só. Acho que é só. Boas compras com garantia. Tchau. Tchau.